O magnífico auditório do luxuoso Hotel Mont Blanc abrigou o significativo evento ocorrido no período vespertino do último dia 29 de novembro, aqui mesmo em Ribeirão Preto. Nós referimos ao simpósio jurídico debatendo o direito empresarial, que selou as comemorações dos 60 anos de atividades do Escritório de Advocacia Rocha e Fontanete. Uma significativa plateia prestigiou o evento. Advogados, magistrados, autoridades diversas, estudantes, operadores do direito. Todos acompanharam as significativas participações de ministros, desembargadores, advogados. O ADVJUS esteve presente e falou com vários convidados. Doutor João de Oliveira Rodrigues Filho, magistrado do TJ. Olha, hoje, em virtude da crise econômico-financeira do Brasil, o tema de falências e recuperações judiciais está muito em voga, muito relevante. E isso é muito bom, porque ao atrair o interesse de profissionais, a gente vai paulatinamente conseguindo mais profissionalização e tornando o sistema mais eficiente, que tem um impacto direto na economia. Ele é um assunto muito relevante. Uma das coisas que, às vezes, o público, de uma maneira geral, sempre sente, ou então aborda, é aquela dificuldade, uma demora no processo judicial, e, especialmente, quando se trata de falência, porque realmente é um processo que tem uma complexidade que a gente sabe muito bem qual é. E o que eu te pergunto é o seguinte, temos boas expectativas, né, para boas cabeças aí. Agora, os vetores indicam que nós podemos ter, assim, quem sabe, alguns deslindos com mais rapidez, Excelência? Olha, como eu disse, a questão da especialização do assunto, não só de juízes, mas de promotores, advogados, já é algo que causa um impacto direto para que a gente obtenha mais celeridade no processo. E agora também está em trâmite mudanças na própria Lei 11.101, que vão agregar determinados institutos que vão buscar, inclusive, uma maior celeridade e efetividade no procedimento falimentar, a fim de que os bens, eles possam ser vendidos mais rapidamente e mais credores consigam receber os seus créditos na medida do possível dessa execução concursal. Doutor Paulo de Tarso Vieira Santos Severino, ministro do STJ. Bom, a Lei de Falência e Recuperação Judicial, ela é de 2005, e atualmente existe um projeto de lei para a sua reforma em tramitação no Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara dos Deputados. Alguns pontos estão sendo alterados, mas eu destaco dois pontos, que estão ligados exatamente à insolvência transnacional, que é a insolvência das grandes empresas multinacionais, que muitas vezes têm estabelecimentos em diferentes países. Nós temos casos aqui no Brasil, especialmente após a crise de 2014, da Lava Jato, etc., de empresas brasileiras que têm estabelecimentos em outros países, assim como têm empresas estrangeiras com estabelecimentos aqui. E a questão é como agilizar esses processos de insolvência, seja de falência, seja de recuperação judicial. E agora o Brasil está incorporando ao seu direito, mediante esse projeto de lei, uma sugestão da Uncitral, que é um órgão da ONU, a Organização das Nações Unidas, e que recomenda exatamente algumas medidas de cooperação entre os juízos interessados. Especialmente a simplificação das comunicações entre os juízos falimentares do Brasil e de outros países, evitando, por exemplo, a demora de uma carta rogatória, que seria muito demorada. Doutor Paulo Dias de Moura Ribeiro, ministro do STJ. Olha, eu cumprimento os organizadores do evento, em primeiro lugar. Saúdo a todos eles, os apoiadores. Mas queria dizer uma coisa para o senhor. É um tema que está muito sensível. É um tema que é muito preocupante lá no Superior Tribunal de Justiça. Para o senhor ter noção, semana retrasada, numa só toada, numa semana nós tivemos dois encontros a respeito de recuperação judicial e recuperação de ativos. e hoje, mais uma vez, aqui estamos discutindo o mesmo tema. Dá para perceber, então, que efetivamente o agronegócio que movimenta fortunas nesse país, toca o país, é um tema muito sensível. Lá no Superior nós estamos muito preocupados com o tema da recuperação judicial do produtor rural. Esse é um tema que vem nos afligindo bastante. As turmas não são pacíficas a esse respeito, mas dia menos dia nós vamos ter que fazer uma afetação desse tema para pacificá-lo, porque vai demorar um pouco, pelo que a gente está sentindo, que o legislador resolva criar um microsistema para o empresário do agronegócio. Há, há sim, sem dúvida alguma, há uma iniciativa legislativa nesse sentido, mas os debates são muito grandes, né? O próprio debate do novo Código Comercial, que estamos revivendo o Código Comercial. Então, na verdade, eu acho que o STJ vai ter que se pronunciar primeiro a respeito desse tema, muito sensível também, né? Eu acho que o Ribeirão está carente de seminários, de aulas e de cursos e a gente teve como princípio isso aqui, começar a trazer esse ensinamento para o próximo, né? A gente quer melhorar os operadores de direito aqui da nossa região, não só os operadores, como também os magistrados, os promotores. Então, trazendo esse seminário do debate ao direito empresarial, eu acho que a gente reúne, consegue reunir pessoas que são notórias no assunto e trabalhando em casos muito importantes no país e dividir um pouquinho dessa experiência com a nossa turma aqui do interior. Eu acho que nós temos muito bons profissionais aqui e nem toda hora a gente precisa buscar em São Paulo. Eu acho que buscar em São Paulo é importante, mas que tal um dia eles virem buscar aqui também? Doutor, quais são ou quais a gente pode considerar as principais vertentes indicativas, né? Dentro do direito empresarial para 2020, um cenário novo? É assim, nós estamos prestes a ser votada o substitutivo da lei 11.101 de 2005, que é a lei de falência e recuperação judicial, né? Nós estamos falando de política econômica, né? Nós estamos falando de um efeito direto na economia. Muitos empresários, quando vão investir, eles fazem uma mensuração do risco. E essa mensuração do risco é condizente à segurança jurídica. Como que está sendo? A lei vem melhorar muitos pontos onde estava faltando algumas coisinhas para ser amarrada e vem trazendo algumas novidades. Junta-se a isso também a quantidade de empresas novas que abrem e fecham todo dia. Então, eu acho que o direito empresarial é muito dinâmico. Ele é muito dinâmico e exige um direito bem dinâmico. E a ideia de trazer esse seminário aqui é, anualmente, pelo menos uma vez por ano, a gente está tentando fazer, trazer pessoas capacitadas para poder vir aqui trocar experiências, boas práticas com a gente. Doutor Heraldo de Oliveira Silva, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Bom, eu sou presidente da Academia Paulista de Magistrados e o que nós primamos? Que é para eventos como esse, para que todos tenhamos conhecimento e nós estamos sempre aprendendo. E esse tipo de seminário, a interiorização de seminários é muito importante, porque com o dia a dia nosso não é possível estar os colegas aqui do interior irem para São Paulo, participar da escola, tudo isso. Então, esses seminários vêm com isso favorecer. E esse painel, principalmente, é sobre a alteração da legislação que ontem foi lida no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados, mais especificamente, para uma segunda mudança, que é um aperfeiçoamento da legislação. E, como a gente sabe que o Brasil teve essa crise, muitas empresas tiveram dificuldades, então, o que se faz? É uma forma de você conseguir resgatar aquelas empresas que são viáveis, que isso já se prepara de uma vez. Também algumas coisas de boa que estão sendo colocadas, que é, se uma empresa anteriormente, só depois de cinco anos, podia pedir nova recuperação, esse prazo está reduzindo para dois, que facilita para manter, e tem que se pensar nos empregos que geram o interesse da economia também, tudo isso daí. Doutor Renato de Sales Abreu Filho, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu acho que em todos os lugares o tema é muito importante. Nós temos hoje uma lei de recuperação judicial, uma lei com muitas inovações, e o direito empresarial, todo empresário vive meio na corda bamba, e tem que ter alguns aspectos aí, sempre para serem debatidos. Eu quero que o senhor faz uma breve reflexão a respeito da sua participação efetiva no dia de hoje aqui em Ribeirão. Eu vim como um dos representantes da Academia Paulista de Magistrados, que é um dos apoiadores institucionais do evento. No final, o desembargador Heraldo e eu, Heraldo é o presidente, eu sou o tesoureiro da academia, faremos o fechamento. Mas a responsabilidade pelo evento em si são dos debatedores. Excelente evento. Parabéns. E viabilizaria a empresa. Aí o dia... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.